Alô! Ué, foguenta! Quem tá falando? Sou eu, Bola de Fogo! E aí, tá de bobeira hoje? Tô! Vamos dar um rola na praia? Mó solzão, praia da barra... Já é! Então vou aí te buscar, valeu? Valeu! Então, fui! Alguém ligou pra mim! Sou eu, Bola de Fogo! E o calor tá a te matar! Vai ser na praia da barra, que uma moda eu vou lançar! Vai me enterrar na areia? Não, não! Vou atolar! Vai me enterrar na areia? Não, não! Vou atolar! Tô ficando atoladinha! Tô ficando atoladinha! Tô ficando atoladinha! Calma, calma, foguentinha! Tô ficando atoladinha! Tô ficando atoladinha! Tô ficando atoladinha! Calma, calma, foguentinha! Tô ficando atoladinha! Tô ficando atoladinha! Tô ficando atoladinha! Calma, calma, foguentinha! Calma, calma, foguentinha Calma, calma, foguentinha Alguém ligou pra mim Alguém ligou pra mim, quem é? Sou eu bola de fogo e o calor tá te matar Vai ser na praia da barra que uma moda eu vou lançar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Vai me enterrar na areia? Não, não, vou atolar Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha Tô ficando atoladinha Calma, calma, foguentinha Calma, calma, foguentinha Calma, calma, foguentinha Obrigado.